Um rapaz de 23 anos morreu em um acidente de moto na zona rural de Paulistas, de acordo com a polícia militar. Ele voltava da casa da namorada e de repente ele perdeu o controle da moto e bateu em um barranco. A Alessandra Garcia aqui tem detalhes dessa ocorrência. Paulistas é terra da nossa querida colega de trabalho aqui, a Marcela Maria, né, Alessandra? Você vai contar desse acidente que foi na zona rural. Boa tarde pra você. Boa tarde, Nico, pra você. Boa tarde pra todos que estão conosco aí nessa manhã. Aliás, agora já é início de tarde, né? Então, Nico, a vítima fatal é o Lucas Moura. Esse acidente aconteceu por volta de 11 horas da noite, de terça-feira. Porém, o corpo do Lucas, ele só foi encontrado na manhã de ontem. Ele estava na área rural, o córrego dos Eustáquios, que fica ali, né, na zona rural da cidade de Paulistas, que fica no Vale do Rio Doce. O corpo do Lucas foi encontrado, né, na manhã de ontem, como eu disse, porém, o sepultamento aconteceu hoje, durante a manhã. De acordo com o boletim de ocorrências, o jovem, ele voltava da casa da namorada. Ele teria perdido o controle da motocicleta e batido no barranco, não resistiu aos ferimentos e morreu ali no local. A família do Lucas acredita que ele tenha sofrido uma crise epiléptica, ocasionando esse acidente. Nico, é com você. É, que coisa, né? Perde controle, né? Estrada de zona rural, normalmente, é estrada de chão, né? A gente não sabe que a pessoa teve um mau súbito, se perdeu o equilíbrio por uma coisa qualquer de saúde, não sabe, né? A perícia que determina lá, né? Morre, assim, gratuitamente, né, meu Deus? Acidente daqui pra ali, tá, gente? E muito cuidado nas estradas. Ah, mas aqui é zona rural, não passa ninguém, não estou dizendo que é esse caso, não. Mas diminui a velocidade, fica atento, né? Às vezes a pessoa conhece o trecho, estou acostumado a passar todo dia, mas você foi e estava de uma forma, na volta ficou uma madeira no lugar lá, um pedaço de pau, um trem, você não sabe, né? A gente fala trem porque a gente está em Minas Gerais, né? Tudo a gente chama de trem, né? Mas não é trem, não, estou falando de objeto, fica solto. Obrigado, viu, Alessandra? Lamentável, né? Nosso sentimento, seus familiares aí, das nossas queridas paulistas, né? Terra da Marcela Maria, zona rural lá. Beijo no coração de todos, conforto aos familiares aí.